Lógico 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 Aqui, lá na carne Lá na carne é agora, nós estamos chegando Quando for passar a picanha Eu vou virar, a gente vai passar A gente vai passar a comer picanha Olha lá Não gastei nada, velho Um dia eu me devolvi meu dinheiro Não dá emoção na live não, relaxa Um dia eu me devolveu Ô Glória Ô Souza, mandou um dinheiro Ei, chegar lá na parte da picanha, a gente vai passar a picanha no caixa Pegar a picanha assim A gente vai passar A gente vai comer picanha hoje A gente vai comer churras, a gente vai comer chouriço A gente vai comer merda Passado na merda Meu cartão tava bloqueado, mano Tô desbloqueando agora Fazer ó, tem que fazer cladeamento de novo, ó Ficou só o ouro, ó Por que você não bota lente, Caguete? Ah, velho, eu tenho que ver isso Mas eu fiz cladeamento, ficou bom, mas ficou ruim de novo O ouro, cabrito Tu botou lente? Não Então Então a gente vai voltar a comer picanha passada na pedra Vai Cuidado com o... Não, não mostrou isso, não mostrou Que isso, viado Que bom que não mostrou isso Oxi, olha o buco aí Pô, a gente vai voltar Mas aqui, o... Posso ir, eu tô filmando aqui, hein Fala O... Como é que fala? Olha o pai como tá no... Filma Tá vendo aqui? Quantas horas, Brabo? Duas horas de story 717 mil Eita peixe Sabe o que chama isso? Efeito BDJ Efeito BDJ Efeito BD Os caras estão discutindo política no chat Ah, pera aí, rapaziada Isso é zoeira, pô Não, a gente vai ter que voltar a comer picanha É, a gente vai ter que... A gente vai ter que voltar a comer merda A gente vai ter que voltar a comer caixa, beber cachaça A gente vai voltar Ô, rapaziada Isso é tudo zoeira Aquele cerveja no dominguinho Aquele calanque Calanqueu, calanqueu A gente comia pipa A gente comia calanque quando era criança Cadê o Zegotinha? Onde tá o Zegotinha? Tá andando Zegotinha? Eita lula da peixe Eita lula da peixe Ai ai Sabe quem que eu tô com saudade? Feijão preto, feijão preto, feijão preto, feijão preto Sabe quem que eu tô com saudade, Boca? Quem? Tô com saudade do... Zegotinha Pera aí Tô com saudade... Tô com saudade do pivete, come cu Ô meu Deus, esse daí bota as curtidas nas botas Botou? Não, na família não bota não, graças a Deus É, pivete bota botendo Agora não é de normal, meu amigo É mesmo? Bota a curtida, sua porra Ai ai Essa imita... Essa imitação do Lula aí, mano Eu aprendi com o Enizão essa imitação Pô, eu acho que vou fazer um aniversário, Guzão Aonde? Na lancha Quando que é seu aniversário? Oito de abril Falta poucos meses Deixa eu ver, a gente tá em que? Janeiro, fevereiro, março Falta quatro meses Não, cinco meses Três meses Não, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril Falta quatro meses Quatro meses Quatro e pouco, né? É Vou fazer 16 anos Ah, vou maquetar que eu tenho 17 Lógico Porque hoje eu tenho 15 Eu falo que eu tenho 16 Aí com 16 eu falo que eu tenho 17 Boa, boa Boa, boa Cinco minutinhos, rapaziada A gente chega Esse churrasco é pra hoje, será? Lógico Já era pra estar todo mundo comido Nossa, quando eu fazer 17 anos de verdade É que eu vou roncar de verdade Não, aí embaça Com 17 eu vou dizer que eu tenho 18 Mas mesmo assim 17 é uma idade rasurável, né? É Só que vai demorar muito, velho Mas pelo menos eu vou ter... Você tá com 15? Mas eu não... Mano, tipo assim, de 14 pra 15 eu não acho muita diferença Nem de 15 pra 16 eu também não acho muita diferença De 16 pra 17 começa a ficar embaçado É, de 17 eu já acho uma diferença grande De 16 pra 17 Mas de 15 pra 16 eu não acho diferença não Você tá com quantos anos? 15 Suave, mano Você vai fazer 16 ano que vem Falta dois aninhos aí Vai chegar, você pode ficar tranquilo Pra você ficar afobado Não, mas eu não tô nem afobado Eu não quero nem que chegue É Você vai ficando mais velho Eu já tô com 22 já Chegar 18 anos eu nem quero chegar 18 anos não Eu vou fazer 23 semana que vem Tô ficando velho Ainda bem que falta muito tempo pra fazer 18 ainda, velho É Falta mais de 900 dias Porra, aí você contou, hein, cuzão Gostou? 3 3 mil dias? Não 365 Já faz a conta aí 365 vai existir Dá uns 1.300 dias Aí pronto, perfeito Conta barra sinais Conta da minha cabeça Barra sinais Gato tem 22 a cada perna Oxi Aonde? Tem 22 Faz 23 agora 23... Eu sou de 2000, mano Eu sou de 2008 Sou de 2008 Quando você nasceu Quando eu nasci você tinha 8 anos É, isso aí Boquels Olha a estaciona aqui, ó Estaciona? Olha, você viu? O que é que a estaciona é lá? Olha, olha Olha Ô, tô com saudade do Racha também, hein O Racha é... O Racha, o Racha... Tem um cara, ele é muito perturbado, velho O Racha é louco, mano O Racha ia ficar assim, olha Olha, olha O pior é que nós já estamos aqui do meu lado É ele que fala assim mesmo, né? É, olha Racha que fica assim Olha, olha Olha, rapaziada Que lugar da hora Eu nem sei o que que é isso Quantos minutos? Cinco? 22 anos que parou de fumar Tu fuma... Você é louco? Nunca fumei sim Eu nem bebo Eu nem bebo Você bebe sim? Bebo não Não, mas eu tomei uma baleninha lá live só Ué, então bebe Não, mano Eu não gosto Foi só um shotzinho Os caras É que nem que nem que eu to falando É do mano do ga 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 Fuja Não use drogas Não usem Não usem drogas, viu crianças Só adulto Nem adulto Nem adulto Nem trans, é isso ai rapaziada Eu não faço nada De quanto tempo você deu uma pimbada, ga ga ga? Tem... 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 Quando eu dou uma pimbada tem umas três semanas Olha Mas tu tem mulher? Não Mas... Mas as vezes acontece Será? Velha, do tchau Ih, salto alto Eu quero comprar uma 4x4, velho Carro? Railooks Não, Railooks não Qual o nome daquele carro? Tem vários 4x4, velho Não, aquela... Dodge... Dodge Ram? Viado, mas pra que que você vai... Dodge Ram é grande demais Você vai passar a perda aqui em São Paulo Eu não, minha mãe, né? Vai, nossa Você vai passar uma perda a peste, fi Ah, mas eu quero me sentir agrobróide Não, beleza Mas só que Dodge Ram em São Paulo Se você não for pegar uma estrada onde tenha nada É literalmente um carro grande que vai ocupar espaço, velho Qual que é a SW4? A SW4 é a Hilux Aí é bom É bom essa? É, é bom e é menor que a Dodge Ram, né? Eu quero virar agrobróide Se eu vender meu carro Pum E pegar um desse Vai sair baratinho Depende A SW4, cara Mano, depois que eu fiz esse... Seu carro vale o que? 300 conto, não é? É, é a melhor coisa, gaguete Deixa eu fazer isso, cuzão O que? Tipo, pegar carro E quando tu for pegar outro, pegar na troca Tipo, vai sair a mesma coisa Que vai pagar a mesma coisa Olha os caras tentando hackear meu Instagram Chegou o e-mail aqui agora Olá, gago Está mais fácil entrar no Instagram Mas que informando... Oxe, puja Olha os caras tentando hackear meu Instagram Para de hackear meu Instagram, seu puto Como é que o tio Sam fala? O tio Sam? Ai, 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 sem nicadas Ô, velho, os caras não hackei meu Instagram Porque eu tenho uns treinos de celular aqui, pô A não ser que roube meu celular Aí tem como Seiscentos K Seiscentos K Seiscentos K Não Viado, mas seiscentos K Na SW4 é loucura Acho que ela não custa isso tudo, não, mano Ó, vamos pôr Vamos pôr aí O SW4 Preciso de quinhentos contos Vamos pôr quinhentos contos Quatrocentos K O cara falou Quatrocentos K Tem que ser blindada Oxe, vai do meu carro Sem carro De volta E tem que estar... E blindada, né? É bom pegar uma blindada, né? Eu não gosto de carro blindado, não Ó, viado, mãe É bom pra você Ainda mais em São Paulo Você e sua mãe Um blindadinho, hein? Viado, alguém me roubar no outro dia, eu acho Não, beleza Meu carro Sim, mas às vezes pela sua segurança, não Qualquer mais oitenta mil aí Você pega um blindadinho Oxe, dinheiro que só Mas fala, tá pagando, filho A porta pesada e que só a porta É, a porta é pesada mesmo, velho Carro blindado Um SW4 blindado Que deve ser pesada Piada, menina Aqui, chegou na carniçaria Chegou na carniçaria? Cadê? É por aqui, olha lá Aonde? Hum, tá fechado, hein? Puta que pariu Vamos tomar uma fumada do carai Só se tiver outro, calma aí Nossa Eita Porra Oba Já fechou? 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 Fechou Fechou Já liga pro vlog Mal entrei no negócio, vou ser demitido Mal entrei, vou ser mandando embora Ô, meu Deus, não deixa o John entrar na live agora não, por favor Durou um dia o BDJ, mas a experiência foi boa Foi uma experiência bacana, velho, até Eu achei que bom, achei bom Ah, já sei um lugar Já sei um lugar O Netão, o Netão entrega agora? Entrega rapidinho na casa do John, velho O que é isso? O Netão bom bife Tem uma carne e carne aqui nessa É? Então vão, tem? Então vão Ô, meu Deus, amém, gente Vamos lá Ei, chat, esplana ou é, fei? Esplana não, né? Espama Tá com frio, né, pô? Frio Pô, tô com muito frio Netão entrega também Eu comprei uma vez lá do Netão Nossa, só carne boa, velho, rapidão, mano Alô, Netão Patrocina o BDJ, Netão bom bife Patrocina o PTX Netão é top Olha ele aí, ó Tem aqui perto, né? Vamos ver Olha os caras Chama no arroba, os caras chamam no arroba bocados, no Swift, chama que você já falou Swift É Ele é bom da carne, né? Você falou, eu não sei nem o que que é isso É, tem um Swift aí também Aí, ó Nesse Express aí É a boa, né? No mercado Foi na casa de carne Ah, casa de carne, né? Deixa eu ver E quanto tempo tá dando? É aqui na rua Ah, então marcha no que, é? É Ele tá jogando sim, galera GTA, tô jogando, mano Rapaziada, tô jogando GTAzinho Tô fazendo RP com o Coringa lá, pô Quem não curte GTA, entra pra acompanhar, é da hora É uma história bacana O couro come, tem tiro Tá aí o Coringadas fazendo RP lá, bocadas Combinado? Não, pior que nem não, velho Pior que a gente não combina uma data até hoje A gente só tá zaralhando na cidade mesmo, botando pra foder Matando os outros, morrendo Quer entrar lá a qualquer hora, Boca? Não Então tá bom, tamo junto Sétima fumada, anota aí, rapaziada Eu não quero nem sentar no PC, Gagete É mesmo? Não quer saber de live, não, né? Você é preguiçoso pra live, não é, Boca? Opa, peraí, meu segurança Deixa eu ver Tá Guspiu no homem aí, mano Gadesco Maginal Tirtê Conhece, Gagete? Oi? Conhece a Maginal Tirtê? Conheço Conhece nada Adicionado num grupo aqui Que grupo? Trabalho Vixi Vixi, na hora, só notificação tocando aqui, menino Vai pro CPX? Eu tenho W lá, eu entro lá de vez em quando pra jogar com Jacaré Pereira Meu mano, Jacaré Jacaré Pereira Cadê o Brito? Adicionado num grupo aqui, o RH vai cantar Olha o nome do grupo Reunião em conjunto, sem Nick, John e Gago Ó, durou um dia Será que eu recebo um acerto aí por dia? Viu? Viu? Uma cópia e duas coxinhas A participação mais rápida do PDJ na Terra Viu? 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 Correto, o Boca, John já deve ter almoçado velho 5 horas da tarde Almoçam nada Bom que minha live precisa fazer só 9 horas da noite Rapaziada, o PC do Gélio tanca uma live tanca né? Ou não Bomba Sim, não, sim, não Tanca não, tanca sim PC bomba Bomba não Ele é lago Não bomba GTA não Nossa, aí é foda RPA e IGT vai focar Puta que pariu O que? Era oficial Os caras de PC vai explodir Eu vou dropar, Neymar Eu prometi 25 sub mesmo pra minha live Mas agora não, eu vou dropar Em paz Achamos E tá aberto Puta que pariu, na esquerda aqui Oh, amém Jesus Vamos lá, bocadas Cuidado só com a rua Deixa eu parar Que frio, hein Rapaziada, vocês escrevem umas paradas no chat Que eu tenho medo, rapaziada Na moral, que eu não sei como é que vocês sabem Aí, ó Bora, bocadas Rapaziada, tem que aguentar Vamos no Prime aqui, ó É, às vezes Não sei se é restaurante Aqui Nós estamos gravando um churrasquinho Você tem uns kits, como é que é? Ou é que a gente quer a top As carnes top Que a gente vai voltar a comer picanha A gente vai voltar a comer farofa A gente vai voltar A gente quer botar pra foder hoje As carnes top Que eu tenho São da linha Carapeta Olha Que são carne e angos Angos, né Tem o pet, picanha Tem os cortes de a padrão Que é o Burger House Olha O short Olha Tem caldo também Passado de tiras Eita, vai Olha Tem a tralda red Olha Tem a picanha Carapeta Olha Eita, picanha da pet Tem o pachário Estou bem assim Porcionado E tenho ele Com a peça maior Deixa eu botar aqui Esse ver Chama Tem aqui Ó Picanha Ó Fraldinha E aí, boca Chega aí Fraldinha Assado de tira Short 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 Hib Porter House Do Harry Potter Chama aí Ei, boca Boca Chega aí Pra você ver as carnes Bora Aí, ó Mano Aqui é carne Aqui é carne Prime mesmo É picanha Essas paradas todas Opa, eu quero as pralhas Aqui, ó Se liga Esses kits aqui, é? É O que é isso? Picanha Picanha, fralda Porter House Short Hib Um prime Hib É bom, tá? Isso aqui Isso aqui é bom Um prime Hib Vamos ver Isso aqui é Esse é o flat Char Tem mais carnes Pralha? Tem Tipo assim, vamos supor Lá nós estamos em 10, não é? 10 pessoas, mais ou menos Então assim, você acha que a gente dá pra botar o que? As duas picanhas O que? É, se você vai comer à vontade mesmo À vontade, ela vai ter Tipo rodízio de sushi Andando vinho Tem umas duas picanhas Tá na conta do homem É o homem Pode ser Que é esse corte aqui, ó Lógico Fala com ela, Boca Que a gente vai botar a comer picanha Aí a gente corta Na espessura de um, dois, três dedos Quatro, três, cinco, dez Anx Carne bem massinha Quanto anx? A gente vai botar A gente vai voltar comigo A gente vai comer meta Olha, esse aqui tá top, hein? Ai, e aí? Pega Pega? Então tá bom, vamos andar Vou cortar na hora Tem pão de alho aí? Tem sim Tem pão de alho? Pão de alho ou pão? Não, pão de alho Aí, ó, tem que ter um pão de alho, né? Tem queijo Pega um queijo, pô Queijo de coalho Queijo coalho Você gosta de queijo? Eu gosto de queijo de coalho Ó, linguiça É, linguiça Tem, a gente Especial É, esse aqui Ela tem Mas você vai querer boca, linguiça Esse trem aí Não, vai falando na boa Linguiça de costela bovina congelada Eu não sou muito fã Mas você gosta Se você gostar Lógico Se você gostar, pega, mano Essa aqui é melhor, né? Essa é mais gostada Linguiça com o que? Requeijão? Requeijão, cerveja e bem Lógico Cerveja? Olha, vai ficar bêbado Comer na... Uai, mano Você que sabe, velho Eu sei que tá comprando aí É isso aqui, bem, então Tem certeza? Lógico Vai, quantos... Quantos, né? Quanto você quer no ancho, boca? Quanto você quer o quê? Um quilo de ancho? Um quilo Um quilo de ancho E pega uma forma frotocrante Eu vou deixar você filmar também Fechou Tá gostado no Insta? Cortado já, é O John falou aqui Não, tamo no... Tamo com seis mil pessoas na Twitch aqui Ao vivo Sério? Dá um alô Olá Qual que é o seu nome? Tá aí na... Ó, o John pediu pra cortar tudo É, vai cortar aqui, John A Tainá aí, ó Fazendo a boa Não pediu pra cortar tudo, John Não vem com a Tainá aqui, não, rapaz Pode, pode, pode filmar aí? Pode Olha Chama Muita peste Uma dessa aí Quanto custa isso tudo? Dá uns 500 conto? Nem isso É mesmo? Oxe, o Lula baixou o preço Ô, Lula, mulher porra Ô, Lula foi... Não... Olha, Chate, ó Rapaz Ô, e a qualidade é daquele jeito Oi? Eita, peste Tu faz o que com essa paca na mão? Com a carne, né? Só vazinha Gente boa Olha Eita, peste É só carne de qualité, viu? Oi? Oi Um quilo e duzentos Pode botar Pode botar mais quantos pedaços? Deixa assim mesmo Tá só assim? Tá Tá bom Fala que vamos... Ah, nós vamos fazer agora o churrasco Que top Que não pode ser congelado É que tá congelado? Não, tá congelado só no finalzinho Ah, tá Porque aí, como você viu, eu tirei de dentro da geladeira A gente não pode fazer o dejeito fora da geladeira Não, tem como pagar agora que o Moçalá tá descarregando Só desligar a internet Ué O que que tem a ver? Hã? A internet, tipo, quatro... Outra... Nona Anota Nona fumada hoje Picanha É... Você vai querer levar isso aqui? Lógico Então isso aqui vai passando pra ela Picanha Picanha Não Essa é igual eu falei Como a gente não pode deixar fora da geladeira Aparentemente vai ficar congelado Não pode ficar com nada Pode acertar? Vem assim Cara, que picanha bonita, velho Vou levar, John Quer uma só? Já falou o que? John falou, leva a picanha Quer uma só, John? É top, menino Então, picanha é top Duas É o que? Ele quer duas picanhas Agora é pronto Tá fácil, né, de vlogs? Tá, dia de fazer Tá no dia O que mais? Fraldinha, vai Diz isso aqui Você quer levar mais alguma coisa, Boca? Ah, linguiça, né, brabo Certo É, agora Pega a fraldinha Já pontei a fraldinha Fraldinha Boa, boa Queijo, né O pão de alho e o queijo Já finalizou, né Finalizou Perfeito Tem mais alguma coisa? Mano, eu Rapaziada do Bichat Quer mais algo? Tá engraçado de tira Isso pra vocês O que é isso? É isso aqui, ó Isso aqui? É Bota aí Bota Olha E a fralofa crocante Você quer também? Aí, ela já botou Ela vai botar Eita peste Eita Churrasco bom da peste, hein, Boca Bota no crédito pra mim Olha Chama, chama, chama Quem que tá pagando, Boca? Tá bugada Quer ouvir? Não, cê é doido Eu não bebo Com a pedida Mas vim com o churrasco Vim com o churrasco Vai cagar nele, filho Será? Dá Eu acho que sim A cervejinha é mais gostosa Olha aqui, chat Não precisa de mais um Porque não precisa Tá, tá Ó, já tem aqui Tem picanha Opa Tem picanha Tem pão de alho Tem o angus Que tá vindo ali Todo cortado O John que mandou Ah, ô O John pediu pra levar mais uma picanha Viado, não É o que? Vem pegar Não, mas ele deve acertar com você, pô Manda aí Cadê a picanha? Ele deve acertar Eu duvido assim pra acertar Acerta, rapaz É o John? Aqui, ó Oxi Me deu a mão na minha bunda, hein Pra amanhã, filho Ah, pra amanhã Amanhã vai ter o quê? Não sei Eu não tô conseguindo ver meu celular ainda não Mas pediu Ô, o John, tu vai me pagar, brabo? Ah, essa não? Essa não Isso é picanha, pô Essa também é picanha Eu quero a melhor picanha As duas são ótimas Ah, outra animal Isso é Angus? Não é essa? Oxi Bandido da live aí, passa Outra, essa tá feia Não O John falou não Essa aqui, John? Cara preta Tá congelada essa Essa aqui? Que hora vocês vão fazer o churrasco? Não, mas acho que é essa aqui Acho que você quer pra amanhã Essa aqui, John? Você quer? Essa Então beleza Vambora Pra amanhã Pra amanhã, essa Amanhã Agora já Oxi Não tô entendendo mais nada Mas o calor que tá Essa aí descongela rapidinho Descongela Duas arinhas Ela tá perfeita Aí, ó Moça, mas se ela tem dois Tem que ser rápido Rapidinho Menos congelada Dessa aí Você não tem não, né? Menos do que essa aqui, não Ah, aí não tem Quer que pegue carvão, John? Quer carvão? 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 Carvão não, né? Meu churrasco tá muito rápido Eu vejo ele falando de vez em quando Aqui mesmo Quer carvão, John? Pode falar que eu tô prestando atenção Nossa, você falou que eu passo muito rápido Pera aí É... Ó, ó O que ele falou Não, tá Não quer carvão Beleza É a gás Beleza Beleza É a gás É a gás É a gás, é Aí não tem graça Tem, você é doido É gás Escolhe um sal que eu vou te dar Ó Cortesia Cortesia? Aí, ó Pode colher o maior? Sal de parrilha? Você quer boca? Sal de lá de cima, lá o grosso Sal grosso e ervas finas? Uhum Aí é vocês que vão entender Eu não entendo não Eu também não entendo não Você quer isso aqui? Eu não, só pergunto Quanto mais Vou te dar uma dica O sal grosso Ele demora mais na absorção Uhum O sal intermediário Que ele é entre o meio fino e o grosso Ele vai dar um sal Parrilha, qual a parrilha? Aqui, ó Ah Fechou Beleza Chama Botou aí? Vai desligar essa porra É, se desligar Desligar já era Aí ele vai despertar Ó o que vai ser O que vai pagar Ô o Gil que vai mandar o Pix É crédito, né? É Nubank tá cantando, menino Ó, já prepara o código aí Porque senão Pagamento não aprovado Mas tem que Bota no código Código que é Pix Opa, vazou Não, vazou não Vazou não Por que você tá olhando assim, bravo? Eu virei e fiz assim Eita, se não ia aqui É o gaguinho, viu? Nossa Bora Agora é a hora da verdade, hein, gaguinho Aqui, ó Filma aqui, ó Deu bom Chama Olha Já viu? Não, obrigado Adoro dorme Já aconteceu aqui Chama Eita, peixe Parece que nós estamos comprando até roupa, né, Guzão Dentro da sacolinha Dentro da sacolinha, olha Nona Nona, a Nona Nona fumada E é tudo meia-ado, né? A gente pisou lá hoje vai pagar, não é? Pisou aonde? Pisou aonde do churrasco vai pagar, todo mundo, né? Lá? Ah, pronto, meu Deus do céu Agora deu uma peste Deu uma peste Querem comer de graça, hein? Vai, vai ser bom Vai ser bom, tá top Bora, bravo Obrigado, tá Obrigado, viu? Tchau, tchau Pede pra ela cortar Ela já cortou, viado Vamos, vamos, vamos Viado, junto, eu estou escolhendo demais, já Minha bateria está acabando Se não voltar agora, live vai cair Estou com 25 Bom que nós estamos perto Toma Aí, boca Foi Não, bota, deixa ele bravo Bota a picanha, o Marco corta Vixi Bom, churrasquinho da hora, né? Mas tipo assim, as carnes top Mas qualquer coisa, qualquer coisa é milão, né? É Nós vamos prender hoje Vai cortar a picanha A gente vai prender hoje Nós vamos prender hoje Cortar Quando estiver chegando lá no John Você fala pra baixar a câmera, viu? Pra não vazar Churrasquinho da hora Churrasco O quê? Vazarão Não, vazarão Não Aquelas cocas em cima do balcão Foi você que pegou? Não Não? Ah Foi dele Era dele não as cocas não, rapaziada Tá chegando Tá Rapaziada, não sei, né? Não sei, então não vou Não vou, né? Não vou demonstrar, né? Ah, é vazado Não é bom mostrar, né? Aprender a sair com o Power Bank Meu Power Bank tá dentro da van, mano O Chapudo deixou meu Power Bank dentro da van E sumiu com ele lá Aí eu vou Eu vou subir lá e pegar o Power Bank que tem lá em cima E vem e procura o meu Qual o bairro de Omora? Quase que eu falo Brinca, bora É isso aí Ai Ei, Boca, pega outra sacola ali, por favor Só tem uma ali do outro lado Ferrari tá aí, não Não sei onde tá a Ferrari, mas ela não tá aqui, não Essa vai é doida, viu? Aí, ó Ô, vai cair no elevador, viu? Quer cagar? Não Tamo junto, meu segurança Opa! É nóis Tem noção que nós levamos Vai ter Vixe, cadê o John? Vai fora Vixe, olha aí Só dá a fumada Duas horas pra tomar o carnet Não, pra carnet não Fui na minha casa, né? Duas horas E outra, só quer trocar ideia com você Eu? Viu? É Vou comer seu coco E quando você abre refrigerante Você toma tudo Não, você só molhou o bico e eu joguei fora Tá bom? E menos bagunça A fumada todo mundo pensou que era do John e era da Kral, menino É, porque eu recebo uma vez no mês Se eu recebesse direto até compensaria Duas horas, cuzão Foi mal, irmão Mataram o boi Fizeram um corte Já viu a janta Eu tô chamando a sua atenção Ei, meu, patrão, tá na qualidade aí, viu? Qualidade O Foga gastou 3 mil nas carnes Opa, tá 3 mil nas carnes Caralho Ficou triste? Uhum Olha Olha, deixa aí, pense aí Que a minha manhã E hoje? Isso aqui? Nossa, essa daqui tomando muito Vai fazer o que hoje? Essa daqui é zica Piconhazinha Aí, uma fralda A fraldinha Essa daqui é a fraldinha de verdade De verdade Já dá o que é meu Cadê o bacon? Nossa, eu não passei pra ele Pra comprar seu trem Mas tinha no açougue Nossa Ela pediu bacon, tomate Eu esqueci Vou pedir Eu vou pedir pra trazer aqui Vai lá Vai lá Ele comprando Vamos embora Os dois Vamos lá A Cláudia pediu pra ele Foi pra ela Era pra você Era pra você lembrar A gente vai assistir Eu já assisti duas horas De conversar no carro Eu já tomei duas 10 fumadas hoje Tomei a da Diana Oxi, e tá com sandália no meu tapete? Ele falou Desculpa Eu já tirei na hora Na hora Cheguei descalço Também foi uma fumada Do crack Da Diana Mas aquela fumadinha gostosa Da Diana Mexe até o coração Tá mentindo? Tá mentindo? Você não gosta da fumada dela? Não Rapaz Olha o que eu peguei Achei zica Bonito, né? Quer dizer Deve ser bom, né? Bonito Canta galo Canta galo Ô Paco Você já foi lá Pra buscar um negócio? Não Eu vou lá A fumada aqui Tá comendo hoje O que é isso? Peixe Olha aqui Nós organizamos tudo aqui Pra você Pra sua live Montei a estrutura aqui Pra gente almoçar Todo mundo junto Em amigos Aí Duas horas Tá esperando o arroz O arroz Já O arroz já virou risoto Nossa Olha Nós montou tudo aqui Pra sua live Pra nós almoçar Jantar Jantar já Agora Aí nós vamos almoçar Oi Ô a porta estragou? É Que ela não tá abrindo Vocês não tão abrindo? O cara tá Reformando ela Porque não tava abrindo Nenhum vidro Aí ele tá tirando tudo Dos trilhos E colocando tudo de novo Aí ele deixa trocado Pra não cair Ô Eu pego Rapaziada Eu pego a viagem Nesse aqui Olha que doido Que é tipo um É tipo uma fonte Nesse aqui Eu fico olhando Nesse aqui Eu fico viajando Olha Olha lá Nossa Que viagem da porra Olha aqui Dá uma hora A vontade de Enfiar o pé Aqui dentro Aqui assim Tem muita carne Não tem? Tem Ô você pode segurar Aqui rapidinho Só pra eu pegar O Power Bank ali Vou pegar O Power Bank O Yuri Deixa o meu Dentro da van Sumiu Vou lá buscar O Sef tem Fala com o Sef ali Sef Power Bank aí Sef Por gentileza Eu vou querer Aperta aí Aperta aí pra tu Vai morar tudo É tudo Tu já sabe Que inseto Ei Sef Ô Sef Olha que da hora O copo BDJ BDJ Marco Olha Da hora Tem um fantasma aqui Chama Tomate né Vou comprar o tomate Pra você Não É mesmo Olha aqui Ela pediu o tomate Eu vou lá comprar O tomate Eu vou deixar Live aqui Vou lá buscar Eu vou deixar Live aqui Vou lá buscar O tomate Não A gente quer ver Você comprou O tomate Eu tô assistindo Aqui Ah você quer Claro que eu quero Você me pode prestar O power bank O Marco foi pegar Eu vou lá buscar O tomate dela Conteúdo do caralho Tomate Eu não vou mais Vai Duvido Peguei 3 horas A vida no carro Os cara Deixa a live Deixa a live Mais 30 minutos No carro não Dá pra tu ir andando Ali no mercado Saiu Virou a direita Só mostra o teto Saiu no térreo Virou a direita Andando Na esquina Tem o mercado Mercadinho Deixa na ver Dá pra ver daqui É capaz de ele ser Assaltado na rua Vai não Tá em perdície Por favor Tá em perdície E agora pronto Deixa eu domino Ô você tem um power bank Bom no preço Sim Sef Me passa os preços E o 7 e 1 Falou que ia me dar Lá Lá é ele Ele não Não te deu não Já larguei o power bank Pro boca Lá na portaria Ele não pegou E aí Romário O que você pegou Ô Marco Você pegou Um power bank A Clá vai lá Eu vou lá Eu vou aqui no roxo Deixa um igual a esse Tá legal Vai lá Vai lá Vai lá Eu e Crao Indo comprar Pera aí Deve tá lá Adianta Calma Tô colocando aqui No bolso Ah que vontade De ser esse Cano Dio Ô Dio Eu vou lá Sim Eu vou lá Sim Já volto Viu Vamos lá Crao Eu vou com a live Sim Eu vou sim Vocês vão ver Eu comprando tomate Sim Eu vou sim Eu vou sim Vocês esperam 10 minutos 15 minutos Eu e a Crao Eu vou sim Oxi Aí Crao O patrão falou pra eu ir com a live Eu não vou Meu Deus do céu Agora é pronto Eu não vou Oxi Tô com o cartão aqui já Tô Oxi Tá por causa do peixe É um canto Crao Que cachorro é esse aí Quatro cachorros Quatro cachorros E bem pra cima da gente ainda Oxi Quem arrasa aqui O povo chama de Crao É Clao É Clao, né E aí é cobertura também? A mesma coisa A mesma coisa? Nossa, então é muito grande aqui Pra ter duas coberturas dessa No mesmo andar Você gosta do Lula, Crao? Os caras estão perguntando aqui Você gosta? Pergunta aqui Pergunta se ela gosta do Lula Ah, gosta Então tá bom Vamos pegar que a gente fica feliz Ah, tá bom Ok A gente vai passar a fumar cigarro A gente vai fumar maconha A gente vai passar a comer pecanha E cadê a pecanha? Tá ali dentro, fazendo A minha é essa aqui Deixa eu ver Doom Hill Você prejudica Olha, vai tossir aí, Clao Só não vou vazar a porta, né Rapaziada, tô colocando o cabo aqui Pra, né, continuar carregando bonitinho Carregando bonitinho Ah, é, cadê? Uai, sabe que aqui tinha piscina não, uai? Olha Olha Olha, Chate Só essa? É de lá, daqui de lá, né Vamos lá Comprar um negócio Que eu tô Na broca Ah, tá, tô vendo Vou tomar um chiclete Tem uns peixinhos aqui, ó Mas tiraram pra lavar Vamos colocar ainda As carpas, né? Aham Eu quero fazer um Um comito Ó, o pregador Ó, o bacheiro Peraí, rapaziada Tem que levar uma coisa lá pra cima, colega Tem que levar uma coisa lá pra cima, colega? Oi Tem que levar uma coisa lá pra cima? Tá, ligado Tá, ligado Ah, é? Tá, ligado Tá, ligado Tá, ligado Tá, ligado Tá, ligado Levanta esse pé Como assim? Eu ando assim, ó Também ando assim Raspando Uai, mas eu ando O que? Levanta o pé Porque que eu ando arrastando, né? Oxi Eu ando raspando mesmo, meu amigo É costume, velho Eu ando raspando o pé mesmo Olha, quase, quase que ela foi, hein, cão Uhum Ô, dó Quase que levou a tia Oita, passou direto, hein Rapaz Quase pegou ela Aí, ó Se pega, hein Ia dá um problema, hein? Nossa Idosa, hein Idosa, né Só Jesus É verdade Também qualquer coisinha, né Tem que tomar cuidado, né Que já tá Já tá no bico do urubu É verdade Eu quero ir embora Quero ir embora Quero ir embora Quero ir embora Fechou Tá cansado E a galera vende aqui tudo, né Oi? Vai passear no centro? Não, eu moro aqui Ah Um giro por aí agora Tá certo Tem um amor desse, nossa senhora Tá quente Tá quente, não tá? Tá Calor da peste, né? Imaginem Aqueles shows que tiveram aqui Aquele calor de 37, 38 graus O dia inteiro Você pagou Foral Mais de cinco reais A entrada do show É absurdo, né? A brasileira é vista Mas se bem que Se bem que a molecada lá Americana e europeia Não pague isso Eles não ficam Essa doideira Lá o ingresso é 200 dólares Que aí no caso é mil reais, né Eles não se interessam muito Essa doideira Que tem O povo Quando era mais novo Queria Ver mais desenho Né? Esses trens A galera vai muito pra show Né? Essas coisas, né? Verdade Né? É, o povo queria ver Mestre dos Magos Essas coisas, né? Harry Potter, né? É, verdade Mestre dos Magos Eu via muito, cara Via muito Valeu, até mais Obrigada, hein? Eu muito Eu via muito Mestre dos Magos Não é, cara? Você já viu muito Mestre dos Magos? Ah, eu vejo todo dia Oxi Oxi Calma, coelho da peste Calma, coelho da peste Todo dia, olha Tá picando tomate Tá achando que tá picando cheesecake, né? A peste Onde que é? Direita, né? Ó, a Daria Michel Calma Ah, será que não tem na... Ah, não tem não Não tem tomata pra Daria, não? Tem sim Tem sim, vai ter tomata Pra Daria Oxi, é o tamanho da banca É estendida Rapaz, nunca me ensinou Alguém tenta pegar meu celular Aqui, cara Eu joguei pra cima E aqui também com mãozinha Tem? Tem Quando a gente tá no ponto Fica com o telefone Aí vem as pessoas e fala Ó, não fica com o telefone aqui não Porque passa de moto É mesmo? É igual gato Nossa, rapaz Tá comendo Esse bocote de um tomate Eu perder meu celular Puta que pariu Um não, três Três, né? É, três Vou ficar com a raiva da porra Tem seguro, não? O quê? Seguro Comprei ele de dez vezes, será menos? Você tem seguro? O meu é de pobre, mas tem seguro O meu é de IRL até ser assaltado Aí, ó Ah, não Ele tá trem de tapete Rapaziada, eu tô com esse cabo aqui Porque o cabo que o Fizek me deu tem Fizek não Que o Sef me deu tem Seiscentos metros Dá pra chegar da casa do John Tebel Horizonte Por isso que eu tô enrolado dele no pescoço aqui Chegamos Ah, chegamos É porque a gente tá vindo comprar um trem Que eu esqueci aqui, rapaziada Os meninos tão fazendo churrasco lá Aí eu vou voltar, né? Eu e Cláudio Lógico, né? Ló Então fala, Cláudio tem que falar assim Lógico 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 Ô Cláudio, na verdade tem dois tipos de lógico Que você pode fazer Um que é só o Ló Você só faz o Ó E joga pro alto Você devolve E tem o Lógico Que é tudo, né? A frase completa Tem dois E tem o Lógico É Suave com eco, não? Suave Não, é tipo o Ló E o Ló Tem dois, você deu? É É 20 reais A penca da banana 20 reais A penca da banana Será que tu já viu aqui Aquela abacaxi de maratarris Nossa, eu tô com a vontade De pagar a conta de todo mundo aqui hoje, hein? Vai pagar a minha Hoje eu vou Acho que eu vou pagar, hein? O rei da renda extra é eu Vou pagar a conta de todo mundo O que mudou? Vou pagar meus boletos? Meus boletos? Olha Tomate Tem, mas vai eles mesmo Ó Probeza Olha Chama Chama Tá pisando lá não, Claudio? Isso aqui? Eita, Claudio, uma peste, rapaz Olha Claudio já levou na maldade, véi Fumou Hã? Fumou Fumou Ó O que mais precisa? Bacon Ah Se a gente vier aqui Vai buscar três tomates, Claudio Realmente É por conteúdo, hein? Quer um iogurte não, Claudio? Um trem assim? Um iopro Um negócio assim Um grego Não sei lá É uma geladinha? Olha Ô, chato Eu não sei o CES Mas vou falar uma curiosidade Minha, né? Eu gosto demais desses trens, ó O que? Você não gosta não? Não Nossa, eu adoro o Powerade Gatorade é melhor Mas eu gosto muito, Ed Esse aqui Gatorade Vou levar, não tem Gatorade? Vou levar, né? O que? O bacon tá ali, não tá, não? Ah, não, ali é pão Gatorade é melhor também Acho, mas não tem Aí, ó Você não quer a geladinha? Quer uma cervejinha, não, Claudio? Não Quer uma cervejinha, não? Poxa, o que você não leva um agora? Eu vou pago pra você Uma cervejinha, não quer não? Pago Pago Quer qual que você quer qual? Amistel Quer? Uma só latinha, Amistel? Ou você quer quatro? Quer quer quatro latinhas de Amistel? Que pobreza Não, então eu vou lá Olha, tá achando que eu tô liso Olha Olha Olha, olha, olha 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 Tá duro Tá liso, é? E tá mesmo Oxe, tô mesmo Não tem problema não, viu? Vou 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 comprar Ah, negócio aqui Fardinho, né? Onde que tá a cerveja? O fardo? Passou? Não, ali não tem fardo não, rapaziada Ali é só cerveja Ó, vou Vou conversar com o velho Vou resenhar com ele Uma cervejinha aí, né? Isso aí De leve, né? Calor, hein, rapaz? O que eles acham? Você tá vendo? Tomar uma ou não? Lógico Eles querem? Calor, rapaz De verdade ou de mentira? De verdade Mas pega aí, ó É porque na minha mão não cabe Que eu tô com o celular E o Parade na mão? Não, não tenho E você só toma Mistela Olha Ela quer escolher Ela quer escolher Não, não tem fardinho aqui Não, mas pega Pega um negocinho pra colocar E bota quatro latinhas Pô Duas espadas Não sei Aí, ó Aí, ó Estela Pega quatro aí, Estelinha Pra você, só Vai cortar o tomate Mais louco que o Batman Vai nessa Pra derrubar Ô, Cláudia Pra derrubar você, né? Muitos anos de guerra, né? Pra derrubar você É só uma garrafa de cachaça E olha lá, né? Não bebe Ó, não bebe não? Só cerveja? Tá sério Vamos embora Só bebe uma cervejinha e fuma, né, Cláudia? Cigarro Cigarro, né? Tá sério Vambora Não tenho nada Que eu fuma outra coisa Ló Entendeu? Olha ela saindo carregada Chama Tomate, bacon Powerade Duas Olha Cláudia Peste, rapaz Cheio de munição Ela Mas é, não pode tomar mais não Senão ela vai picar o tomate Doida Doida demais Ah, o cheiro verde Cheiro verde? É Ué, é só bolar e acendeu, ué Que fica o cheiro Ah, tá O outro, né? É Entendi Vai lá Ué, é só bolar e acendeu Esse fica o cheirão da peixe Gélio mesmo Eita, a gélio gosta da maconha Brincos O negócio tá mais luxo que eu Aí, ó Tira, Cláudia Ô, tira o... Foi mal Tira o cheiro aí pra nós ir lá O cheiro verde, tira aí Vamos lá Aí, pegou? Então vamos lá Não, não Clau, pega esse aqui, ó Peraí Deixa eu separar Passa no débito esse aqui, ó Ó, esse aqui eu tô passando no débito, por favor É, aproximação Vai separar Mas ou não Vai separar? O que? Não, pode botar tudo junto Pode? Pode, pode botar tudo junto Não, eu levo uma Pode colocar duas Que eu levo uma Levo uma em uma mão Você vai lá em outra Aí você leva uma Ah, você que sabe Eu não... Acho que... É porque é muita coisa, né? É demais Fazer engenharia 52, 56, 46, tá? Tá Oi? Ainda não, tem que fazer o barulho, tá? Você quer passar no SBT? Sério? Ó, aí Ao vivo, 7 mil pessoas Chama Gente, ela é a dona do supermercado aqui Seria, gente Santander informa Compra aprovada Chama Tá vendo a propaganda Santander? Lógico Ele só me arranca dinheiro, né? Então Só a notinha Obrigada Obrigada, boa tarde Igualmente, bom serviço Boa tarde, você tem? Tudo aqui? Esse é o mais pesado Vou levar Calma aí Anda aí Você precisa de cavalheira Aí, vamos lá Comprou tudo pra você avisar, né? Sim Não dá certo Vamos lá Chama Valeu, doutor Tamo junto, viu? É nóis Ô, Cláudio Eu tinha um tio mudo, né? Aí ele me dava muito conselho, sabe? Tio mudo? É Ele era mudo Não, é porque a nossa conexão era muito forte Aí Eu tava lá precisando de um conselho, né? Aí Eu tava trocando ideia com ele Aí eu falei Pô, tio Minha namorada terminou comigo e tal O que que eu faço, né? Aí, Cláudio Sentou bem do meu lado Ele olhou pra mim Ele virou e falou assim Aí eu falei É, tio Eu acho que você tem razão Você acha Ah, eu falei Não, calma Aí eu falei Você acha que eu devo Que eu devo terminar? Aí ele Lógico Tejo, então Por me achando de milagroso Lá na família, velho Já falei tanto lógico na cabeça do véi Que o biji mudo Lógico Quer tomar banho? Lógico Oxe Tá achando que é mentira, hein, Crau? Tomar banho Oxe, tô te falando Nossa, que andação, hein? Não nasci pra andar, não Andar muito assim, né? No caso, né? Não gosto de andar, não Nossa, eu gosto de andar de carro Não aconteceu nada, né? Aí cadê o carro? Olha o carro aqui, ó Um no pé ou no outro, ó É, então Olha aí, ó Bora Chama Tá bom A gente tem perna pra andar Graças a Deus Tá certo, amém, Jesus Amém, Jesus Tem perna pra andar É verdade Como é? Lógico Aí, ó Lógico Tem perna pra andar Me chama Chega lá, todo mundo já comeu Hã? Chega lá, todo mundo já comeu Nada Tá fazendo ainda Tá fazendo ainda Chega lá Bom que eu tenho umas gordurinhas Que eu dou engordadinha, né? Eu tô quase entrando na garrafa Oxe Para, pô É É assim, não Tchau Olha Nossa, Zó Já fecha cedo Fecha tudo cedo, sô O povo quer saber O povo quer saber Tomar cachaça O povo quer saber Comer picante O povo quer saber Tomar maconha Entendeu? Tomar cerveja também Fala, doutor Fala, meu filho Vambora Ó A galera tá aí, ó Em peso, ó Fala, rapaziada Ali é só os aposentados Você viu, né, Cláudio? Só no INSS Aosentadoria é um, deve ser o juiz A gente vai estar na praia, né? Uh, você é louco É Amarinhos, ó Chama Só os INSS Eu sou Cláudio, meu sonho é ser prefeito, velho Sério mesmo Ah, é bom demais, velho Ah, é bom demais, velho Olha os caras já me mandando Já me mandando e-mail Querendo contrato De cassino aqui Acabei de receber um Olá Olá, Gago M.E.S Ah Quer fechar contrato, Cláudio? Quer fechar Conversa com o CNIC Vou virar a câmera aí Conversa com o CNIC lá, ué Manda o contrato com o CNIC, né? Olha aqui, ó O trem tá aqui, ó Pra não cair, ó Senão ele para de carregar Ai, quer Fechar contrato de cassas Com o pai Chama as cenas Vai lá com o CNIC Se ele deixar Falar que é ok Manda a porcentagem no bolso dele Quem me manda o resto, filho Nada de jeito Nossa, que aquelas plataformas Que tem gráfico de Play 2 Nossa A raça é pra cima A raça é pra cima Aquelas plataformas que você Ah, gra... Ó Tira, tira Gago, tu é zica Tamo junto, rapaziada É nóis Paga noventa por cento de CNIC É isso mesmo Calma aí Deixa eu passar o cabo aqui na cabeça, rapaziada Pera aí, Cláudio Segura aqui rapidinho Porque o cabo fica caindo Porque esse cabo... É, acorda Olha o tamanho do cabo Aí, bora O cabo fica caindo toda hora Aí, ó Aí, ó Gago vai virar Dono do BDJ Os caras Os caras falando que eu vou virar dono do BDJ, Cláudio Então eu vou alugar aquele apartamento lá de John Você vai continuar trabalhando lá Só que quem vai morar lá é eu, viu? Fechou? E eu vou pra onde? Ué, você vai continuar trabalhando lá, ué? Ué, e o John? Ah, o John, ele... Ah, eu não vou vazar, né? Mas ele tá construindo um prédio, né? Ele vai ter o apartamento dele Eu não queria vazar, né? Mas já falando... Mas será que ele não vai querer mais a funcionária dele? Não, ele vai, mas aí a gente conversa, né? Mas ele tá construindo um prédio, né? Então assim... Graças a Deus Lógico Não nem aí não, falo mesmo Tá construindo um prédio lá no... Esqueci o bairro só Prédio da Peste Não tem o Hype Bud? Lá chama Hype Construction A empresa que ele vai abrir agora Oxi Ó, vou mostrar aí, hein O quê? Ah, é? Pera aí que senão nós vamos ser atropelados aqui Olha, ninguém respeita, velho Olha Hype Building É isso mesmo, Hype Building Tudo louco, você viu? Onde o Gago... Ó, de novo, ó Olá, Gago Eu sou o Leonardo, não sei o que da plataforma Queremos fechar com pera... Olha, agora os e-mails chegam, filho Agora chega e-mail que só apoam agora aqui Vai Vamos mandar tudo pra CN já Olha lá A dupla O quê? Você ainda pergunta o quê? Minhas parceiras, baixei Baixei? Aham São meus parceiros Meus parceiros Tem a padaria pra... É É É Mercado ali Não, o Dias é lá do outro lado Não, mas o meu é A minha é um mocho Tá bom Tô... O quê? Posso ajudar? Pode Por que você tá armado? Como assim? Ah, pronto Começou Documenta Não pode Aqui pra mostrar já, Cláudio Será? Bom não, né? Então espera Ah, depois Você é louco, né? Eu que moro aqui A segurança do cara aí, né, velho? Sei lá Tem doido pra tudo nessa porra aí Uhum Levanta o pé Como é que vocês andam? Vocês andam assim, ó Oxi Eu não entendo Os caras andam como assim? Galopando, né? Oxi Vocês andam galopando, né? Cavalo, é? Eu ando assim, ó Eu gosto de andar assim Eu sinto a maior satisfação Eu ouvi o barulho de chinelo Assim Plec, plec, plec Aí, ó Aquela anda igual eu, ó Eu ando assim Viu? Também Mais um, ó lá Eu sou não sei o que É da jogo Calma, gente Essas plataformas Vão parar de me enviar e-mail Tô fazendo minha live aqui Cambada de pau na lomba Oxi Agora é rapidinho É? Deixa o cara Todo mundo mandando trem de Plataforma, rapaz Vamos Vai Vamos 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 Fazer a Da geladeira Do homem Não Ah, seu puro Tá bom, velho Não vi, não O pento foi Trapada do branco Nossa Sai Não tem jeito Oh, foi bom, foi bom, né, velho Deu pra fazer um conteúdo Todinho lá com a Cláudinho E a parceria? Conta aí pra galera Ô, rapaziada Tem que contar pra você Tava aí hoje Dormindo, né? Aí eu acordei, né? Claro Amém 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 Jesus Acordei Recebi uma mensagem Pô, a gente quer fazer uma parceria com você e tal Você vai divulgar Que a troca de óleo tá 15% mais barato E você ainda vai ganhar um filtro de óleo O cara, o cara É O cara, não Você vai vir aqui Vai ganhar um filtro de óleo Quis você na troca Ai, velho, calor Chama Não, eu já falei aqui Vou chamar 100 mil Já recebi uns 5,5 aqui do caminho Que eu fui pra lá Começa Olha lá Mais um, ó Oxi Esse é meu kit que você conhece Deve ser fake B Deve ser fake isso aí Vai, responde e-mail Só pra eu ver Eu vou responder Eu quero chegar Eu quero ver Ver o nome de quem mandou o e-mail Eu vou fechar Quando eu fechar a live eu respondo Eu quero ver Eu te mostro meus e-mails E a gente responde Eu quero ver Tô feliz de vocês Tamos junto, rapaziada E o Churras? Mostrar, né? Documentar ali Bora, chama Dejeito Tá calor Tá calor mesmo E essa piscina aí, ela é quente? Ah, então Vou pular Eu vou entrar ali nela depois Chama Olha Olha Você tá tomando Tá tomando Tadalafila Pra treinar Se não Se não Se não você vai querer, né? Botar Ô, Boca, cadê? É... A Boca? É O Boca, 19? Cadê? Ah, tá O... Tá lá dentro Boca, 19? Falei como se... Você tá falando que você tá querendo? Não, você vai embora E a Boca, cadê? Nossa Não fuja, nada ainda Não vai comer não? Vou E aí? Vou pegar meu negócio aqui, peraí Eu tô bebendo Eu tô zoado até agora Tô zoado até agora, velho Tá chapado Só pegar meu negócio aqui Comprar um Powerade aqui Olha 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 o Fizek aí Fala, Fizek Fizek tá aí, ó Ajudando a tropa Fizek tá aí na live? Tá, ele aí, ó Aqui tá aqui, ó Ele aí Fizek o que, pai? Fizek o que, pai? Sem nick Sem nick Putz Deixa eu colocar aqui Tá aqui, rapaziada Só pergunta Tá aqui Já achei o controle Tira aí Achou? Tá aqui Deixa eu ver Deixa eu ver que negócio Vai subir esse daí? Tira o rampo Joga ele um pouco pro lado Dá pra mexer, tipo Aqui Recebi um nome escrito B-Suporte Aí o cara escreveu aqui Gago Vou te pagar Deve ser o Tiririga que mandou Gago Vou te pagar 200 mil por stories O cara escreveu Stories Tá porra, viado O que? 7K na live 7K na live É o efeito BDJ E aí, chat Quem não queria um churrasquinho hoje? Nossa, velho Caralho, mas tá muito calor Tá quente Uma mal falando aí? Não Subiu Um diferente Tem uns aí que aparecem de vez em quando Tipo, uns parceiros Os ADM Mano, minha aposta sabe que faliu Nos últimos 50 segundos Esse cara virou o jogo Mostra pro chat E hoje tô lá de novo Tá bom? Ó o otário Ei Tá ruim de vista, hein, pai? Meu amigo Tá horrível de vista Imagina se fosse bom Que suiado Que suiado Fala, Fazek Fala Fazek Tira Tira, tira Aqui dá pra jogar mais filtro Tá funcionando Tá ligado? Aí ele fica mais naquela colorização Você quer que eu documenta? Ó, eu vou documentar o apartamento O povo vê, né? Oxi Documentar ali, né? Pro chat vê, né? Acho que quer ver o apartamento É Documentar ali, né? Deixa eu ir lá documentar Rapidinho Vai comer não, Viado? For Deixa eu documentar ali Fazendo, aqui é a cozinha, ó Vocês já devem ter visto, né? Aqui é a cozinha Tá travando? Deixa eu ver como é que tá no Wi-Fi Peraí Deixa eu te mostrar pra vocês Onde eu tô ficando, ó Aí, ó Tô dormindo aqui, ó Aqui que eu tô dormindo, ó Aí Trouxe roupa ou não? Olha o que minha família fez pra mim Olha que bonitinho Que a minha tia e minha mãe fizeram pra mim Oi Fez uma blusa escrito Hashtag Gágua Aí eu usei ela pra ficar em casa de boa Olha que da hora, velho Da hora, né? Vai morar aí? Não, durante o mês todo de dezembro quase, né? Minhas roupas tudo aí Tô dormindo aí, ó Aí, rapaziada Minha mala Meu boné Minha carteira tá lá embaixo Deixei lá Aí, ó Minha mochila Eu tenho televisão Nem vejo Eu tenho é foda Aí, ó Olha a vista, cuzão Olha Olha Que da hora, hein? Alto pra peixe Aí, ó Olha o cabo Só prédio Vai meus tênis aí Fechado, né? Aí eu tentei deixar arrumado, né? Não tá muito arrumado, não, né? Mano Rapaziada Tem uns chineses aqui Tá mostrando aqui O quarto aqui Tem uns chineses mandando mensagem pra mim aqui, mano Não usou nada a ver Tá? 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 Eu vou dar dez Porque eu gosto muito de vinagrete Caralho O tomate podia estar pôde Eu ia dar dez Você tava comendo Vambora, rapaziada Bora, barra Marcos, suado do jeito que tá Já toma logo banho A carne já tá vindo com suado Já Com o tempero do chefe Com o tempero do chefe Tempero argentino Quem não passa fome É seu rasqueiro, né? Gente, vamos almoçar? Arroz soltinho Faz com a celos Tá aqui já três horas esperando vocês Tava soltinho quando ela fez Olha o soltinho aí Vocês demorando três horas, mano No carro Oi Bora, garoto Faz seu prato Bora fazer Lógico Pô, você escolheu as piores carnes, Buca Essa aí é muito ruim Folgado Ô, viada Por que você quer o coelho Essa aí é muito ruim Essa é muito ruim Viada, a gente mora no Brasil Pegar o tripé Onde que você faz uma boa Ô, Marco Onde que tá o tripé Pra eu colocar ali na mesa Pra eu colocar ali na mesa O Vazec pediu pra você olhar o WhatsApp Rapaziada Rapaziada Ai, tá calor, mano Oi Fica caldo Vou deixar aqui que a live tá caindo Eu não sei porquê, velho Eu sou A gente mora no Brasil Eu sou Bela Valpar, vamos Certo Eu Não tenho fiche, não Tem fiche? Então, vale pra outro lado Faz lado Vou deixar aqui só pra buscar o tripé lá Pera aí Vamos embora já Eu posso ir lá junto, né Nós arrumamos, mas aí o cara do hotel viu o clipe e me mandou, ele falou, aqui não tem condição não, nunca mais o cara do hotel falou comigo. Ele viu que era o Pivete? Pivete, botei do árabe, eu falei, não, é porque eu já fui no Catar uma vez, aí ganhei seguidor. Fala que você é amigo do Neymar e os caras lá ficam te seguindo. O Neymar não te segue, a galera segue junto. Foi no Catar. Só chegou os catarais, esse. Cara, eu ia falar uma coisa, mas eu me esqueci, velho. Pô, mas esse trem de cancelamento, tem que tomar cuidado, velho, que isso aí, qualquer coisinha, dependendo do que a pessoa fala, se for muito sério, acaba com o cara, velho. Não existe cancelamento, velho. Só existe cancelamento pra quem liga pro cancelamento. Eu mesmo não ligo, então eu nunca fui cancelado, tá entendendo? Você tá me entendendo? E outro, eu sei como... Pô, esse gerente é bom pra porra. Ô, Diogo, eu sei como eu fiz do cancelamento, velho. Quer aprender? Ó, Diogo faz uma merda muito grande, todo mundo ia ficar focando nele. Aí eu pego e faço uma merda maior ainda. Aí o povo vai focar em mim. Aí tu pega e revessa. Mas é assim, pô, a internet hoje, se você for cancelado agora e duas horas depois tiver um cancelamento pior... Você para na hora. O seu acabou na hora. Você tem que dar graças a Deus pro outro que se fudeu. Então vamos fazer isso. Real, tem que dar graças a Deus pro outro que te salvou. Vamos fazer isso. É assim, ele te esquece, pô. Normal. Pode ter sido a pior coisa do mundo, o cara esquece. Em duas horas, esquece. Da pica do cavalo esquecendo, até hoje eu também sei. Mas aí virou meme também, né? Tipo, por exemplo, tá, Luka? A gente nunca mais gola no Aras, né? Exemplo. Não, pode ir lá. Banido, banido. Exemplo, o que você fez foi uma parada que é normal. Qualquer cara de roça faz aquilo. Eu também faço. Tem que limpar a chibata do cavalo. Inseminação, que nem você fez lá o bagulho. Normal. Tinha uma veterinária lá te mostrando como é que faz. Lógico. Então a galera que fala, você fala, mano, tava com a veterinária e tava vivendo o bagulho da roça. Todo mundo que era de apartamento nunca sabe o que é lavar uma pica de um cavalo. Eu sei. Eu aprendi lá no dia. E eu moro em apartamento. Tá certo. E vamos contar que minha pica é do tamanho da pica do cavalo também, né? Então eu já tinha uma experiência. Experiência. Você me bata grande do canto. Fui gravar uma história hoje no banheiro lá, até paguei. Não é do reembaçar aqui hoje. Gag entrou no banheiro, eu tava na banheira. Cruzão, depois desse que o selamento, minha Ferrari chegou a sumir na garagem. Cadê a Ferrari? Sumiu, me cancelaram. Ah não, vendeu a Ferrari, mano. Tá duro você, né, velho? Vendendo os carros assim. Quebrei, mano. Quebrou, faz um pico. Me cancelaram aí, fudeu. Quebrou. Eu mesmo não pica. Tô duro. Pô, mas sabe que o meu cancelamento me dá mais dinheiro? Vou soltar o link da Blaze. Opa! Soltou o link da Blaze. Do Tigre é melhor. Do Tigre. Tá aqui o link da Blaze ali pra ajudar no cancelamento. Fala em Tigre. Fala, rapaziada. Fala em Tigre. Fala em Tigre. Foi um milhão por semana e trinta reais por depositante. Opa, é isso que eu quero. Amém, Jesus. Foi uma mão que pegou o áudio do cara aí. Opa, eu quero. Cadê? Um milhão por semana e quanto? Um milhão cada sete dias e trinta reais por depositante. Opa! Viado. Viado. E ele pagava adiantado, tá? Pagava adiantado. O que é isso? Amém. Um meizinho fazer. Ele pagava. Fazia um meizinho pra ficar tranquilo. O Gago falou que o cara ofereceu três reais pra ele pro cara deposita. Três reais e um cupom de desconto pra sempre na borracharia. Isso que sacanagem. O Gago tava no Discord. Ele falou pra mim. Isso, Sarah. O cara me ofereceu. O cara... O que é isso? O cara me ofereceu quarenta reais por stories e dois reais por depositante. Caralho, Gago. Te tiraram pra merda. Tá bugado. Caralho. É melhor ficar na... É melhor ficar na troca de ordem. Os caras me ofereceram mesmo, velho. Eu me ofereci a vida dos stories do Galo. Tinha histórias de só o Crença que eu falei hoje. Só que eu nunca divulguei o TIG, sabe? Nenhum. Não, fala sério. Nunca coloquei link de TIG no Instagram. E outra. Sabe... Sabe quem postou o bagulho aqui? Quem? Meu admin do Twitter. Já pode me seguir também. Foi meu admin do Twitter. Vocês acham que eu falo guri no Twitter, né? Esse pronunciamento que ele mandou agora aí. Foi ele que escreveu também. Eu falei, escreve o negócio lá falando que esses caras tão loucos. Aí ele mandou já. Cê é louco. Cara, que sonho da porra, mano. Ô, bora comprar uma lancha, velho. Nós dois, nós três. Dia meio? Bota mais uma pessoa. Um marco. E no feriado? Quem que sai com ela? O Jockey Pool? É. Eu quero sair com minha troca. Eu também quero sair com... E aí, chegou o feriado. Vai ter que sair todo mundo junto. Para o rito. Divide o feriado. Eu não vou megar esse lancha, vou andar com todo mundo. O segredo é esse. Vou andar com o geral. Sabe como é, Cusão? É só avisar antes. Quem avisar antes de ir mesmo lá, né? Eu não vou megar todos os feriados, bravo. Pronto. Compre uma lancha só para você, então, Otávio. Ou uma lancha braba. Tá quanto hoje em dia? Braba? Ah, parece que tá milhãozinho, né, João? É, milhãozinho. Agora pronto. Não, uma braba. Com uma braba, tem que ter braba. Uma braba. Você tem que ver o barco do amigo meu e do John. Sabe, Cusão? Oxi. Meu amigo. Quero não, Cusão. Mano, dá para você botar o jet ski no barco. Tipo assim, dois jet ski. Não sei se é. Ele estende assim. Você bota os dois jet ski, aí você vai navegando lá. Mas a hierarquia já é alta, né? É que tem mais dinheiro aí, né, Cusão? Agora nós aqui, quebrados. Eu já pude lançar uma dessa, né? O quê? Ô, John, hoje em dia para eu comprar uma lancha braba, Quanto eu gasto, Brabinho? Vou deletar aqui todos os stories. Ei! Ei! Quanto eu gasto para quebrar uma lancha braba? Você pode deixar ele pergando, por favor? Eu não sei como é. O que é braba para você? Uma lancha aqui, tipo, bonita, dá de todo mundo. Não, não. Depende do que é braba. Dois andares. Tem que ter dois andares. Tem que ter dois andares. Não, um andar só. Tipo, um ponto de quatro. Um andar só. Fica aquela... Aquelas ladinhas, viu? Ali é? Ali, filho. Esquece. 20 milhão. 20? 20 milhão. É isso, Boca. 7 milhão, 8 milhão. Fernandinho. A lancha de Fernandinho. Não, mas de 7 milhão. Ei, aquela lancha lá de Noronha. Não, ali era barco. Não, não era barco. E aquela dinho? 47 pés, mas não era tão chique, tá ligado? Por dentro. Era mais de pescar. Era uma lancha de pesca. É? Já é mais barato. Não sei. Ali uns 700 milhão. Acho. Mas aí você vê azimuth. Porpo. Tem uns bagulho que já viram. Ei, ô Vlogs. Tem umas marcas lá da Itália também, Braba. Que já viram a cara pra porra. Ô Vlogs. Se eu for pegar uma lancha de um milhão, é braba? Dá pra brincar já. É um milhão, né, Boca? Se um milhão, tu não tirar uma onda, porra. Caralho, um milhão. Mota quase de comprar uma lancha de um milhão. Carro de um milhão, barco, moto, patinete. Não existe moto de um milhão. Não existe. Lógico se não. Moto de um milhão. Fala uma moto que é um milhão. Tem H2R, mas não chega a um milhão. Um milhão. Não tem. Enfim, é. É, as de coleção deve ser. Tem a HHR. É H2R. HHR. Existe carro de 50 milhão? Oi. Qual? Tem carro de tipo... Tem a primeira Ferrari. Tem uns carros, mano, que são 100 milhões aí por aí. Carro? Qual? Carro antigo, colecionado aí. É questão de coleção, entendeu? Mas agora quem vai comprar? É a mesma coisa, porque esse copo aqui é meu. 50 mil, tu compra? Na hora. Você bebeu nele? Não, eu tô falando sério. 100 mil, tu compra? Depende do valor agregado. Se você falar pra mim que esse copo aí... Não, eu compro qualquer. Eu comprei ali na farmácia. Tu compra 100 mil. Então... Não, porque eu posso comprar também. Com preço, eu posso fazer qualquer preço. Não falta de quem vai comprar. Não, o negócio é exclusividade. Exclusividade. Tem que agregar valor. Por que que vale 50 mil? Só tem ele no número. Uma F40zinha. A cara que só... F40 o que é moto? Foi a última Ferrari que eu acho que o Enzo fez. O Enzo? O quê? O cara que fundou a Ferrari. Ele tá vindo ainda? Foi a última que ele desenhou e fez. Foi o último lançamento, tá ligado? Eu acho que foi a F40zinha. Foi isso, chat. A gente sabe dizer. Agora vai ser igual a iPhone. A gente só o Pro Max. Aí, por exemplo, aí teve uns caras lá da Liberty Walk que modificou ela. A Ferrari rasgou falando que era falso. O carro não era o original deles, entendeu? Na moral, quando eu tiver muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo que você que eu vou comprar... Olha lá, tem um Bugatti Void de 70 mil. Quando você tiver, você já tem, rapaz. Não, quando eu tiver muito, 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 eu vou comprar uma X6 2024. Um milhão e pouco. A X6 2024? Já dá pra lançar a parcela. A X6 2024 é o quê? Um milhão e setecentos? Acho que por aí, mano. Zero. Agora, um milhão e setecentos na X6 é muito dinheiro. É muito dinheiro. Presta aí esse cabelo. Tô com um porcento. Vai lá que dá. É, eu tô dizendo aqui que é 1.3. 1.3, certo? O AX6. O quê? Do M24. Nova? Zero. E bota mais cento, cinquenta mil, duzentos mil de blindagem aí. Não dá pra quem vai blindar com a X6. Eu te vejo no AX6, hein, viu? Por que você não compra o AX6? Cara, eu tenho minha vãzinha aí, cara. Eu não preciso mais nada. A vã é mais doida que o AX6. É uma Peugeot. Ela bota... Roda a sua corra. É diesel. É diesel que lavou? Não, eu acho que é diesel, não. Manual, todo manual. Opa, já sei que eu vou fazer então. Você tinha que ir um dia de tocar ela, né? Zero bala. Videozinho pra ela dirigir a van. Chorro. Nem ele sabe dirigir. Não sabe. Ô, João. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender o meu carro e vou pegar uma van. Laranja. Aí você deitou. Inteira laranja. Banquinho laranja. Ah, pode ir tudo que o meu amigo vai dirigir agora. Aí você vai ter que ter um segurança. Ah, eu não. A Diana lá na frente. Oi? Jet ski. Tem vontade de ter jet ski? Viada, eu tenho vontade de ter tudo. Só falta o dinheiro, Viada. Tá certo. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar tudo que eu pudesse na vida. Um dia você vai ter. Eu tenho vontade de ter uma sorveteria, sabe? Poxa. É o mais fácil do meu irmão. É o poético? É o da hora, né? É só comprar sorvete. Tem vontade de colocar, vender açaí com leite condensado. Nossa, aí é... Vai ser... Falei comigo, ó. Tem vontade de ter uma sorveteria. É foda, mas até você lidar e ver que o funcionário sempre vence, aí você vai entender que é melhor às vezes você deixar dinheiro rendendo do que ter dinheiro de cabeça. Tanta coisa, tanta coisa pra tu querer ter, tu quer ter lá uma sorveteria, Viada. Eu acho doido. Tanto é sonho no mundo, pai, tu pode comprar. Mas é o sonho dele, pô. Você não tinha o sonho de comer pão com pão? Não, eu não tive o sonho de comer pão com pão. Você tinha o sonho... Quando você comia pão com pão, qual era o seu sonho? Pô, meu sonho era ter uma casa, um carro, meu sonho era... Tu conquistou já, hein? Então, mas aí, o sonho dele é ter uma sorveteria. Não, eu não tinha o sonho dele. Tem uma sorveteriazinha. É o sonho do cara, pô. Não, mas tá certo, Viada. Mas, porra, você podia ter sonhos maiores, né? Não, mas eu tenho, eu tenho. Mas a sorveteria é um... Tipo, montar uma que bom da vida, que bum. Tá entendendo? Que bum. A globe. É, tipo, uma sorveteria de álcool fica livre, não uma sorveteria assim. Ah, não sei, eu penso em algo grande, cuzão. E? E o quê? Qual que é a próxima meta, Boca? Hã? Qual que é a próxima meta? Comprar... Que carro? Que carro você é a Mercedes, hein? Não. É ela, já? Direto? Mano, sabe um carro que eu sou fã? Eu sou fã. Meu chat... E galera que me acompanha há um tempo sabe que eu tô da... Mano, papel de parede no meu celular, no meu computador. Já falei até o que, João? É o GTR. Meu sonho, mano. Meu sonho. Meu sonho. Eu entrei em mim uma vez. Nossa, eu fiquei louco, velho. Sou doido com o carro, mano. Doido, doido. Doido, doido. O R35, mano. Olha o dia, aquela Mercedes. GT36, como eu não olhando? GT63. GT63. Quanto é aquele carro? Ah, mais de milhão. Não, mais de milhão eu sei, mas quanto é? Milhão e meio, fã. Milhão e meio? Se eu não tivesse segurança, eu teria o D-Wagon. D-Wagon é doido. Eu tenho um D-Wagon. Como assim se você não tivesse segurança? Se eu não tivesse segurança. O carro que eu queria dirigir era o D-Wagon. Mas por que eu não tivesse segurança, não dá pra dirigir, não, né? Pô, vou comprar um carro de dois, três milhão pra eu não dirigir. Eu vou andar atrás. Tô dizendo que é três milhão. O G6... O G6... G63, é o D-Wagon. G63, três milhão. Ah, mas você fala que é uma quadradana. Ou a Lamborghini Urus. O Urus é doido, é? Pra ter pro dia a dia, é foda-se. O Urus, dá pra ter o dia a dia, super dá. Papo Reto, o carro que me pega muito é o GT3 RS, pô. Não dá, porque ele é um carro maravilhoso. Só que existe duas coisas. Você chegar com a Urus numa reunião e a G63. São duas aparelhas diferentes. A G63 passa algo mais empresário, né? Algo executivo, né? Mano, posso falar um bagulho? Eu acho que é um carro meio feminino. Agora chega de gol na reunião pra você ver. Chega de gol pra você ver. Golzinho rebaixado, sonzão, estralando, não tem que botar mais nada. Fecha na hora. A placa tremendo. Você liga ele pra andar na rua e ele fica assim, ó. As molas é tudo cortadas na alta, né? Falando nisso, eu lembro quando o Mau Mau começou a andar com a gente, ele tinha um fuso que ele tava rifando. Andava batendo no chão assim, ó. Andava assim, caralho. Boca afundou o teto. Quem lembra? Porra, Mau Mau quando começou a andar conosco no fuso, um com o sonzão. Tem muito tempo que ele começou a andar com a gente? Papo de seis meses, né? Só? Mau Mau tá conosco em seis meses. Ele começou na viagem de Paris. Essa viagem de Paris aí eu tava assistindo, mano. Nossa, a viagem de Paris foi boa. Olha como o Mau Mau evoluiu, né, mano? Em seis meses o cara me dói de entrevista, né, viado? Tá no Q3. RSQ3. RSQ3, sei lá como é que fala. Meia milha. Comprou jet ski. Tá cheio de placa e seu palco com a cara dele alugando. E mais o quê? Jigriu cantando. Tá com a nota no banco e eu acho que vai pegar o AP agora pra ele. Que loucura. E ainda deu calote no fuso. Não entregou aquela porra. Não fechou a ripa. Não fechou a ripa, cancelou. E vieram a live. Rapaziada, compra minha rifinha, meus L.A. Caralho, era direto. Ô, John, qual o próximo carro que tu quer pegar? Ele arrumou um afiel também. Arrumou. Hã? Qual o próximo carro? Eu não tenho ideia de carro não, mano. Eu quero ou o helicóptero ou o jato. Ô, mano, mas o John, em questão de carro, ele já chegou num nível que, tipo assim, você não gosta. Com a cima da Ferrari. Tipo, se eu for pegar uma... Mas não adianta. Ó, a Ferrari é muito conforto e ela é muito boa pro, tipo, Brasil, tá ligado? Comparado a uma Lamborghini que é mais durona e McLaren é muito durona e, tipo, qualquer problema de McLaren, mano, porra, é foda. No Brasil não tem problema de McLaren. Não é nem Brasil, São Paulo. A SVJ eu acho muito foda. Eu acho muito linda. Muito. É sonho. Ou a STO, Lamborghini, é sonho. Só que como que eu vou ter? Eu acho a STO mais linda. Eu gosto da Huracan Spider. É, porque a STO é uma Huracan. Eu acho muito doida a Huracan, zona com abre o teto, nossa, aerofóliozão. Mas eu tô em outapira já, mano. E uma pá grande, você não pegaria, não? Sabia que eu tô pensando, tipo, montar a minha casa. Com ele, ponto. Minha mãe recebeu uma proposta de um terreno. Lá no mesmo colomio do Neymar. Mangaratiba. Mangaratiba. Tem uma pista lá de avião, pousa. Tem um safari, mano. Tem um safari com girafa. Um monte de bagulho de girafa. Imagina o conteúdo, velho, pela porra. Amém, amém, amém. Aí, minha mãe me falou, filho, por que você não pega uma casa no meio do caminho? Monta a casa que você quer, tipo um resortzão pra você. Fica com seus amigos, avô. É no meio do caminho que você compra o helicóptero, pousa na casa. E quando você quer ir pra São Paulo, tu voa de lá pra São Paulo. Ou voa pro Rio de Janeiro. Você tá no meio dos dois. E quando que é um L bom? Você tem um L hoje bom? Quer uns 15 milhão? Menos. 7 milhão. Bom, comprei um L, um L da hora, top. Pô, irmão, pra viajar, tipo, lá tem serra. Você passa por serra. E pra ter segurança, tem dia chuvoso, etc. Tem mais de 10. Um. São os 15. E só ele velho. Velho? 15, um L velho? 15, um L velho. Isso a gente tá falando do Augusto. E cabe quantas pessoas? 7. Dois pilotos e seis atrás. Da hora. Mas é muito caro, né, velho? Pra você ver como é que são as coisas. Eu não tô entendendo essa conversa. Essa conversa tá em milionário. Bilhão. Mas, tipo, tem uns caras que me ofereciam agora. Tava 2,5 e 3. Um helicóptero. O que o Diogo tá falando? Tá em bico. Tem jato também, mas aí, pô. Ah, mas aí é lero, lero, né? É que helicóptero eu posso na fazenda. É isso, cara. Vamos fazer o helicóptero na fazenda. De casa eu vou pra fazenda. Do jeito que o bicho é, ele vai colocar no helicóptero lá em vez do H, ele vai colocar JV. Custo mensal pra manter uma porra dessa aí. Vai gastar uns cem conto mesmo. A bateria que tá aguentando aí? Gasolina. Hangar. Quanto gasto? Hangar eu não preciso deixar aqui em São Paulo. Se eu moro em Mangaratiba, ele vai ter um hangar lá. Tipo, alugo, monta um hangarzinho meu lá, vejo o esquema lá, né? Então pode guardar. Pode guardar lá pra um, gente vai ter alguma coisa. Ai, 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 ai. Se eu deixar em São Paulo, depende do aeroporto dos valores. Mas às vezes, tipo, você arruma um bagulho de 10 mil meses, 15 mil. Já, porque é muito mais caro pra você botar em hangar, porque é muito maior. É, sim. Só que ali tem o campo de Marte, que tem um monte de helicóptero, tá ligado? Então eu acho que é mais barato. Pra você ter helicóptero, você tem que, tipo, tem que servir pra você. É porque você vai usar muito mesmo, só não vale a pena. Mas, Greg, eu tenho um benefício. São Paulo é uma das cidades do mundo que mais consome o tráfico aéreo de helicóptero. Hoje tem tráfico aéreo de helicóptero, tá ligado? Então, tem muita empresária que vem aqui de fora e eles precisam de helicóptero pra ir pulando de prédio em casa. Ah, então dá pra você alugar? Dá pra eu ficar alugando, mano. Aí ganha no dia 20, 30, às vezes. Ô, posso mandar meu barbeiro vir aqui? Tráfico. Foi mal, é tráfico. Posso mandar meu barbeiro vir aqui? Tá vendo? O Nicão tá vindo. E aí, vai vir hoje? Nicão vai vir hoje? Dá um papo. Tráfico, sei lá, tráfico. Tráfico, sei lá o nome. É que eu sabia que antes de falar em tráfico, tráfico. Antes de trabalhar com live, eu trabalhava com gestão de tráfico para o CIDA. Fazia anúncio pros outros. Loja de roupa. Ficava roubando os outros, né? É. Fazia anúncio pra loja de roupa. Fazia um patrocinado. Dropshipping, loja online. Vixe, já fiz muita coisa. Por que eu ia dar dinheiro? Ah, mano, muito pouco, né, velho? Eu trabalhava pros outros, né? Mas, tipo, se eu pegasse um clientinho. Ah, a mulher tem uma loja de roupa. E, tipo, e ela quer aumentar as vendas dela, que ela tá vendendo as paradas online. Aí, tipo, eu cobrava dela 500 reais. Pra mês? Não, pelo preço do meu trabalho. Mas aí ela teria que investir 500 ou 1.000 no Facebook. Então, no total, dava uns 1.000 e 1.500. Mas o que ia pra mim? Aí tu roubava 1.000? Roubava nada. O boquetinho aqui, por lá, por Face, né? E tu tem carro, Daniel? Tem, o Honda Fit. 2015. Quer pegar o qual? Ah, não sei, velho. No momento eu tô aqui, por quê? Mas o negócio que eu sou muito... Eu gosto muito de carro, mano. Quando eu começo a ganhar grana, eu vou me segurar, mano. Porque pra emocionar com o carro é rapidinho, velho. Aí vende o Honda, aí você vende o Honda. Ah, não, volta mais tanto. Você vai na loja, fica louco. Quando você assustou, filho, você tá com o carro dele. Você viram que vazou o GTA? Aquele trailer era quente? Sabe o que fez? Eu tava no Honda City. Vazou o bagulho. Aí eu mudei pra Audi. Agora da Audi eu já quero mudar. Mas da Audi, ou quero pegar a X6 ou a RS6. RS6 é top, tá? Eu prefiro muito mais a RS6 que a X6, ó. Eu não sou fã de esses estudos de X6 aí. Eu não sou fã. Eu não gosto. Eu vou ver lá. Vê lá, blá, blá. Ó, cara do meu celular. Quer meu celular? É. Igual, eu gosto, por exemplo, o Honda Fit meu, baratinho. R$60 mil. R$2015, tal. Consegui vender por R$50 e pouco, R$60. Acho que a férias é R$60. Agora, um carro que eu gosto muito, assim, muito. Sem ser esses GTS, esse carro de milhão. É a Mercedes-Benz, a CLA-45. Nossa, você vai lá. Nossa, você acha bonito demais, velho. É, você derda. CLA-zona. É esse carro. Nossa, esse interior, velho. Da hora, tá? Ah, não. Não, tá muito estranho. Tá muito estranho esses bancos, velho. O quê? Tá feio demais, nossa. Ó, vai lá que eu vou pegar. Nossa, achei esse interior feio demais, velho. Você deu um peito, você sujou o interior todo, cara. Olha lá. Olha o número, boto. Olha o número vazio do cara aí, velho. Não tá pegando, não, mas... Eu gostei do interior não, porque é muito feio. É, no exterior, claro, é foda. Ó, feio demais, velho. É verde? Não, claro. Meio creme. Vai sujar. Suja. Não é bonito? É bonito, mas... Eu acho que é bonito não tá nos outros. Não, 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 não pega não. Esse banco de cara não pega, desvaloriza. Banco da Gucci? Não pega, não pega. Zoado isso aí, mano. Você é zoado. Pega não. Zoado demais, esse cara todo... Cagaram o carro. Todo mexido no tecido, pô. Já não é mais um tecido original. Vale a pena não. Eu não recomendaria. Eu também. Eu também. E o cara bilanta, viado. Já tava me querendo me vender pelo preço dela mesmo. Uai. Claro, pô. Cada um como ser criança. Não sabe e entende de valor. Todo dia, sabe muita gente de casa. Todo dia, que nem você fala, sai um malandro e otário de casa. Então já saiu de casa. Doido pra se encontrar. E eles... Ô, viado. Eu não entendo de carro, o cara que entende de carro sou eu. E uma vez que eu tomei um golpe no Playstation, velho? Com o dinheiro dos outros. Nunca esqueci isso. Como foi? Igual, eu namorei um tempão. Aí, minha ex-cunhada falou assim comigo. Pô, velho. Tô querendo comprar um Playstation. Só que eu não entendo nada. Eu te dou a grana e você compra pra mim, velho. Falei, ah, já vou como? Não vou comprar uma manetezinha, um controle e um play, né? Já vou atrás do Playstation 4. Fui lá no LX. Aí comecei a conversar com o cara. O cara mandou... Aí o pessoal aqui, tipo assim... Eu sabia de golpe do LX, mas esse era novo. Era do que eu estrelhei, né? Eu caí. Aí o cara manda a foto do Playstation. Que ele treinou muitos jogos. Falei, nu, vou vir montar de jogo. Eu ia jogar jogo até umas horas. Não, consegui fazer por 1.200. Falei, ah, tá no preço, né? 1.200, aí ele mandou a foto do play, ligando. 36 mil original. Aí ele, não, eu sou policial militar. Mandou a foto dele, identidade. Aí eu puxei o número lá. O cara era da policial militar lá do Tato Grosso mesmo, que ele falou que era e tudo mais. Aí ele falou aqui no Correio. Mandou a foto do Correio e tal, etc, etc. Mandei o Pix. E ele mandou o Correio. 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. 15, nada. 20. Falei, ô, irmão, cadê? Não, cadê um negócio aqui? Você não pediu mais uma taxa. Aí ele mandou a foto do Correio e taxa. Não, eu também não. Eu sou trouxa uma pessoa. Aí eu falei assim, você é louco, fim. Não existe taxa, não. O cara mandou foda uma mulher lá da Vila no hospital. Falei, minha mãe está no hospital. Depois, daqui a pouco, te devolvo o dinheiro, não sei o quê. Resumo. Liguei para o número do cara. Aí eu já liguei xingando. O cara realmente, os caras passaram a perna do policial. Conseguiu pegar foto, identidade. Pegou tudo e clonaram o número dele, entendeu? O número, se você ligasse, quem atendia era o cara. Mas no WhatsApp, estava dando golpe nos outros. Os caras falavam, velho, alto, as pessoas me ligam aqui. Aí, deu de 1.200, né? Mal paguei ela. Pois dá. Vamos. Tá pegando aí? Não. Isso, o vaso dá um beão. Isso aqui é engraçado. Ninguém perdeu. Os caras não perdoam, né, velho? O mal do Brasil é o brasileiro. O melhor, se vocês ouvirem o som aí, dá para pesquisar. Beleza, isso ajuda a nós o caramba. Os caras falam, viu, hoje? O melhor, o melhor, cara. O maior da música é tipo Hollywood. E o cor com mê lá no mundo. Tipo Hollywood. O cor com mê lá no público. Tipo Hollywood. O maior negócio que tem aqui em São Paulo é concessionária, hein? De carro de luxo, hein? Né? Tem, né, velho? Mas tem muito dinheiro. É que tem muita gente com dinheiro aqui, né, velho? Tem jeito. Ah, aqui é onde roda, né, velho? Onde gira o dinheiro é aqui, né, velho? Eu vi o aporte, o Otanócio sedioso. O cara meteu o stage 2, né? A certeza. A turbina estava assim. Ontem lá, né? Saindo. Porque ele era stage 2, velho. É, igual a de 100, né? É, com a turbina dele. Ô, São Paulo é o estado mais rico do país, do Brasil? Acho que é, mano. Aqui é o que mais gira o dinheiro aqui. Não tem outro lugar que gira o dinheiro igual aqui, não. Brasília. Hum? Brasília, a gente é mais gira o dinheiro. Ah, e gira, hein? Ah, lá, gente. A gente gira, a gente gira. Os presidentes ficam tudo lá. A gente vai passar a comer piquete, a gente vai comer farofa. A gente vai passar a comer piquete, a gente vai comer farofa. Lá, o couro fome, velho. É mesmo, lá mesmo. Lá é o maior que vem, imagina. É porque lá não é contabilizado. Não tem jeito, tá? Lá não conta a beleza. Lá não passa no banco. Ô, o Sábado ficou bonito, hein, velho? Curtiu. Curtiu. Aquela mulher da festa junina que veio montar? Foi ela, né? Foi ela, graça, mano. Ela é boa, mano. Nunca esqueça, eu pego a vez na casa do John. Eu tinha visto ele pessoalmente uma vez. Foi aniversário, não chegou a nós. Marco dormindo, cabrinho dormindo, o interfone. Trim, trim, que ligar. Eu vou atender, né? Falei, oi. Não, posso liberar a moça pra subir? Decoradora. Falei, pronto. Vai mexer com decoração. Depois alguém querendo meter a fita aqui. Deu eu, né? Deu ruim, né? Na hora, eu marco. Eu marco. Decoração, não, pode liberar. Foi. Foi agora que começou a decorar tudo. Você tá a vida. Você parece o Michael Lawrence, mano. Pior que parece um pouco. Pô, eu tava virado ontem, velho. Acredito? Ontem eu tava viradão. Não, não tinha dormido nada. Vim pra cá de avião virado. Fiquei a noite inteira virado. Cheguei aqui no dia 1. Ah, velho. Sei lá, eu tava ansioso. Não tava conseguindo dormir. Aí eu encostava aqui. Eu e o Yuri Cabrito na volta aqui. Eu sentei. Eu vi. Você postou um tweet. Todo mundo falando. Tá ansioso. Não consegue dormir. Aí o cara foi no meu tweet e falou assim. Não dormiu por quê, gato? Não, não dormiu por quê? Falei, porque eu tô acordado. Por isso que eu não dormi ainda. Não, eu recebi a mensagem demais no Instagram, velho. E no tweet? É dia 1, né, gato? Falei, eu não sabia de nada. Tô em casa ainda. Muito louco. O Yuri soube salvar o Yuri. Públicos ele não vai receber pro estudar? Agora deu até vontade. Opa, vou voltar a estudar. Deu até vontade. E pagar o professor que é bom, nada, Rita. Poxa, o professor recebe, pô. Recebe. Recebe nada? Recebe, sim. O professor de escola pública você tá recebendo. Sabe como é que eu formei ele? Mas escola pública. Tá porreto, cara. Caraca, por quê? Você estudou na escola pública e agora é pouco. Ninguém da minha família sabia até hoje, mas agora foda-se. Agora é? Não, ninguém sabe. Eu escondi isso, pô. Só quem sabia é só minha mãe e minha avó. Sabe o quê? Eu fazia programação, entrei lá no colégio, já me contei amigo lá no BH. Fiz o segundo ano programação. Nossa, vou trabalhar de programação. Eu tinha que ir treinar, né? Fugue a 10 conto por mês, não é top demais. Aí terceiro ano, a gente escolhia se a gente queria fazer redes ou se a gente queria programar em Angular, programar aplicativo da Apple, aplicativo... É, não, Apple, né? Apple e Android. Android. Não, vou pra Apple e Android, porque não sei o quê. Deu o primeiro mês de aula. Segundo a história. Deu o segundo. Só cuidar de eles. Todo mundo fazendo os aplicativos, rodando os aplicativos. Lógico! Rodando os aplicativos, clicando, tudo certinho, mesmo saía um. Resumo, comecei a largar pra lá. Chegou no final do ano, eu também cortei todas as matérias. Foi lógico! No terceiro ano, tá? Aí eu fui lá no supletivo. Aí eu passei o supletivo da pandemia. Aí eu falei, nossa, que bom que eu já... Ô, Dion, vou cagar, quer me ver cagando? Leva live. Resinha, resinha com boca. Colocou já. Ah, não. Ah, não. Jura por Deus? O seu? Ah, não. Nem colocar o sabor. O seu? De milho. O meu, só. Fora de algum amigo seu. O meu, tipo, que eu caguei. Aí eu comecei a mexer na minha bosta com o dedo, assim, ó. Aí eu comecei a rodar lá na privada. Aí manchou meu dedo, né? Aí eu botei na boca. Qual que era o gosto? Meia dúzia. Amargo. Amargo? Sabe aquela bosta que parece que é de bosta? Chapô, mano. Chapô, mano. Posso botar uma música? Que moleque do caralho. Mano, pior que a gente quer ver. É o que eu acredito. É o famoso come bosta, né? Eita boca de bosta. Eita boca de bosta. Tá bom de bosta, mano. Música dela no meio. Vai cagar? Música dela no meio. Música dela no meio. Música dela no meio. Grava aqui, mano, pra cantar. Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Não vai me tirar, né? Marca aquela cara ali, que não acho que vai ter lá, né? O que é isso? Ô, XI, como assim? F-mei-cord, Luto-mei-cord? Como assim? Oxi! Morreu o molhão dado, falou. Mano, eu acho que eu vou desligar já já. Porque o homem já tá posto ali, acho que ele vai abrir a dele já já. Eu só tô vendo ali. Tô esperando só o sinal. Quantas horas aí, Boca? Quantas horas? Horas? Horário? Ah, 157. Ah, então é... Tira, Marco! Tira a carne, senão vai queimar! Tira a carne, tira! Senão vai queimar! Tira a carne, tira! Senão vai queimar! Você não vai fazer mais RP com Coringa hoje, uai? Hoje tem RP com ele. Igual, eu fiz hoje RL o dia inteiro com os meninos aqui e tal. O John falou, mano, você tem que fazer seu RP. Eu falei, mano, hoje eu vou fazer o RP. Aí ele, mano, vai lá, faça seu RP e boa, boa. Eu falei, já é. Porque, tipo, hoje a gente não tem nada demais pra fazer, né? Tipo... Não tem, tipo, rolê que eu tenho que ir, né? Então, se não tem rolê que eu tenho que ir, vou meter marcha, figa, água e cona, ó. É ou não é? É porque, tipo assim, ó... Eu sei que vocês não gostam muito de RP, tá ligado? Só que o público que assiste o Coringa, quando a gente faz RP junto, também me assiste. Esses dias eu tava com 5k em live, véi. Então, assim, a galera gosta. Eu gosto também da historinha, não vou mentir. Aí eu fiz RL hoje um tempão, o dia todo, quase. Vou, jogo um RP, acho que eu vou lá pra casa do Gélio, no PC dele. E volto pra dormir, né? Que eu tô dormindo aqui. Aí depois eu vou dar uma... Vou tacar a curubamba no marco. João já tá onde? Não. Pensei do Gélio não tá... Aquele notebook... Nó, tá na onda, hein, cuzão? Aquele... 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 Aquele notebook do... Que tem ali em cima, sem ser o seu, tipo, com adesivo, que tá no quarto onde você dorme, é do John? Ele tanca fazer live? Será que o John acharia ruim se eu levasse ele lá no Gélio? Só pra usar os monitores do Gélio? Monitor, câmera do Gélio? Tipo, pegava o PC, conectava no monitor, nos trens? Por quê? E os caras tão falando que o negócio do Gélio não tanca? Não pode levar. Ou então eu nem preciso sair daqui, dependendo, né? É. Que ver, velho. Tô doido pra vir pra cá logo com o meu setup. Muito mais fácil. Ah, tanca sim, entendi. Eu vou falar com... Eu vou falar com eles. Poxa, não mudou o zoom. Ah, o Gélio joga. Vai pro PC do Cabris. Cabris tem que matar a hora, filho. Por isso que ele não tá aqui hoje. Tem que matar as horas dele, viu? Vou botar uma música rapidinho. Ei! Let's go! E aí E aí E aí Música Amém Tem que ter peidado Música Tá bebendo água? Música Música IRL hoje não, hoje não tem IRL viu Hoje não tem, não tem hoje Eu não vou fazer IRL hoje viu Não vou, não vou fazer IRL hoje Fiz o dia inteiro, não vou fazer hoje Vai Vão sair hoje? Tô brincando, vamos não, hoje não Hoje tem IRL na rua não, acho que só amanhã, hoje não Nossa, 5% de bateria, fudeu And every day and every night We'll be together With a roof right for our hands We'll share a frame Oh Galera Eu vou me despedindo agora aqui Que eu vou tomar banho Tem que trocar de roupa Vou ver se eu vou lá pro Geli ou se eu vou fazer aqui mesmo a minha live de RP Tem que dar continuidade na história lá com o Coringa Nós vamos ao plantão Fechou? O John vai abrir live daqui uns 10 minutos Tá olhando as paradas Tá certinho o negócio? Tamo junto, obrigado pela parceria Agora é BDJ Vocês vão me ver muito, gente Vocês vão cansar da minha cara, né? Vão cansar da nossa cara lá no Karate Combate Caralho de beado Nós vamos pro Karate Combate Fiquem sabendo ontem que eu ia pro Karate Combate com os caras lá Onde? Los Angeles Las Vegas Fiquem sabendo ontem, filho Já leva a graninha pra você jogar no cassino também Lógico, lógico Já leva o que você vai deixar lá, viado Que não dá pra sair ganhando, não Tamo junto, rapaziada Obrigado pela presença Vocês vão lá no Homem Fechou? Vou tomar meu banho Quem quiser ver a live de RP Estarei aqui, mas Tamo junto, viu? Beijo na bunda Como é que tá a gancho nisso aqui? Ah, por aqui não dá não Dá não? Então fui Vai, boca Chama Dá um tchau Valeu